e aí galera beleza bom nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas técnicas de vetorização de desenho a lápis para o digital então galera antes de começar o vídeo se inscreve aí no canal ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo beleza então bora lá eu vou aqui no meu quadro eu vou criar um novo documento e nesse novo documento eu vou deixar aqui no tamanho clica aqui na setinha que falamos a 3 e aqui vai estar milímetros eu vou colocar centímetros vou deixar no modo retrato modo de cores primárias CMYK resolução de renderização 300 dpi vou dar um ok ele vai abrir aqui o documento pra gente e aqui eu vou clicar no botão direito importar e vou procurar a imagem que está aqui no meu computador vai ser essa bonequinha aqui vou clicar em importar deixa eu só clicar aqui eu errei não é essa vou ficar no botão direito importar e vou procurar aqui a minha bonequinha vou clicar em importar o mod vai virar essa régua eu vou clicar segurar o clique e arrastar para abrir a imagem aqui centralizar ela mais ou menos aqui com ela selecionada aqui em cima tem o tamanho dela a 18,4 centímetros de largura vou clicar aqui fora e aqui no deslocamento está 0,01 centímetro como a imagem está 18,4 aqui no deslocamento vou colocar 19,4 um centímetro maior vou dar um enter vou dar um zoom com a bolinha do mouse pra gente preparar aqui a nossa imagem vou clicar nela vai estar selecionado vamos agora é na ferramenta transparência e vou aplicar uma transparência nela aqui ó mais ou menos a 53 está bom voltando na ferramenta seleção vou clicar no botão direito bloquear o objeto para que ela não se mova quando a gente começar a vetorização e aqui eu vou pegar a ferramenta mão livre vou clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos e aqui eu vou escolher a ferramenta caneta e agora vamos configurar nossa ferramenta com ela selecionada vamos aqui nessa caixinha preta aqui embaixo você vai dar dois cliques na aparece essa caixinha você dá um ok e aqui você tem a cor da linha de contorno vamos clicar na setinha e vamos escolher aqui um marrom então vou puxar aqui para baixo vou escolher aqui uma linha um pouco mais amarronzada puxada por escuro não é um preto tá vou clicar no x aqui para fechar agora na largura a 0,2 milímetros eu vou clicar e escolher 1,5 milímetros e aqui eu vou dar um ok se eu der um zoom com a bolinha do mouse novamente a gente tem um controle maior do que a gente vai fazer então olha só clicar no primeiro ponto a ferramenta caneta aqui é uma curva eu vou passar o mouse bem aqui clique aqui no final da curva e arrastei para cima ele faz a curva para baixo só que agora é eu quero fazer o contorno aqui do cabelo como é que eu faço segura o alt do seu teclado passa o mouse aqui nesse canto onde tem o nome nó você clica segurando o alt ele quebrou aqui ó então aqui tem outra curva vamos clicar aqui segurar o clique e arrastar para cima para o lado direito e ele faz a curva para o lado esquerdo para baixo aqui tem outra curva automaticamente a ferramenta caneta ela dá essa opção de curva então vou clicar aqui somente um clique e agora eu vou clicar mais ou menos aqui onde tem o resto da curva vou clicar segurar o clique e arrastar para cima para fazer o contorno aqui da curva beleza vou apertar a tecla out segurei a tecla out vou clicar no nó e você vai fazendo todo esse contorno aqui ó do jeito que tá aqui você vai clicando segurando clique e arrastando e vai contornando aqui a linha de contorno do seu desenho então vamos fazer aqui caso você erre digamos que eu errei aqui ó então eu vou apertar control z segura e aperto z e ele faz aqui a ele desfaz a ação então vou clicar aqui sem 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 fazer nenhum tipo de arrasto no mouse vou clicar segurar o clique aqui e arrastar para cima para fazer a curva para baixo feito isso eu vou dar um enter ele vai finalizar o traço para mim se eu pegar a ferramenta forma e clicar eu vejo os pontos os nós que eu quero caso esse nó não esteja do jeito que eu quero eu clico no nó venho aqui arrasto para onde eu quero aqui nas setinhas as alças eu posso regular a profundidade das linhas é a curvatura da linha e aí você vai fazendo aí o seu traçado se eu der um zoom aqui ó tem esse nó aqui eu posso puxar aqui pra dentro e vai regulando aí a a curvatura caso você erre aperta control z tá bom e é assim que eu faço aqui a minha retorização então vou fazer um um speed aqui a ferramenta caneta eu voltei e vou contornar toda essa linha aqui quando for chegar na parte mais é dos olhos boca eu vou pausar o vídeo vou voltar no tutorial completo e mostra a vocês aqui como fazer bom galera aqui na parte da das mãos delas eu fiz um braço com a ferramenta caneta e aqui eu vou pegar a elipse e vou fazer aqui essa outra aqui ó pronto fiz aqui o outro a outra mãozinha dela e vou voltar na ferramenta caneta e vou continuar fazendo aqui todo o traçado aqui da saia dela tá então vamos fazer aqui o mesmo procedimento então vou fazer mais um speed aí já já eu volto bom galera agora aqui no cupcake eu vou fazer o traçado um pouco mais fininho bom então como é que eu faço pego a ferramenta seleção clico aqui fora para tirar a seleção de tudo volto na ferramenta caneta e aqui vamos novamente nesse quadradinho aqui embaixo vamos dar dois cliques vamos dar um ok e aqui na espessura na largura eu vou clicar e escolher um tamanho menor vou deixar aqui 0,5 vou dar um ok vou fazer os traços mais delicados aqui do nosso desenho bom então você aproxima o zoom clica e vai continuando fazendo aqui todo o traçado na ferramenta caneta se você tem dificuldade de usar ferramenta caneta tem tutorial completo onde eu ensino aqui todos os macetes aí da ferramenta caneta que eu vou tá deixando na descrição do vídeo a parte aqui da cereja eu vou pegar também a ferramenta caneta e vou contornar aqui a cereja fazendo o formato aqui da cereja tá feito isso aqui vou fazer aqui agora o talinho dela nós vamos contornar aqui também ela vamos fechar aqui a forma pronto aqui tem algumas elipses eu posso pegar a ferramenta elipse e criar algumas elipses aqui clicando e arrastando e fazendo as elipses ovais e também é uma elipse quase perfeita tá então você vai só seguindo aqui o desenho não tem segredo algum você vai fazendo isso aqui volta na ferramenta caneta e finaliza aqui os traços que você possa ter esquecido então vamos contornar aqui todo o cupcake né pronto já temos o molde aqui do cupcake e agora vamos fazer aqui o finalzinho da saia dela né então vamos selecionar aqui lembrando agora eu vou deixar esse desenho na descrição do vídeo aí pra vocês treinarem aí pra que vocês possam seguir o tutorial passo a passo e consigo fazer então mando o desenho lá pro meu e mail aqui ó tá que eu vou estar deixando também na descrição pra você mandar aí a sua arte e a gente vê aí com um vídeo tutorial analisando o desenho de vocês beleza olha só aqui nessa parte aqui eu vou fazer essa costura que tem na bonequinha ela é como se fosse uma bonequinha de voodoo um mascotezinho aqui bem legal a gente vai finalizando aqui a parte de baixo dela e agora vamos fazer a boca então a boca eu vou fazer o mesmo traçado com a mesma espessura da do cupcake e da saia e vou fazer aqui o traçado da costura da boca dela vamos passar aqui agora pra cima da do nosso desenho e aqui tem um prego opa eu errei olha só aqui aqui vou dar um enter e vou deletar olha só aqui tem um prego então vamos contornar esse prego isso aqui ó vou clicar aqui vou clicar mais ou menos aqui aqui é um traço reto vou dar um enter vou fazer o outro traçado dele aqui vou pegar a ferramenta elipse e vou fazer essa elipse aqui ó que é a parte de cima do do prego voltando na ferramenta caneta eu vou contornar aqui o furo digamos assim da bonequinha vou dar um enter posso pegar a ferramenta forma e editar os pontos aqui que eu acho que não tá legal lembrando que aí você tem que treinar um pouquinho pra ver o que que tá passando que aqui não dá certo voltando na ferramenta caneta e vamos contornar aqui essa presilha aqui do cabelo dele então seguindo a mesma coisa do começo aí da videoaula a mesma técnica tá olha só vou contornar aqui essa parte pronto vamos contornar agora aqui a parte de fora da presilha que é um bombom vamos aqui pronto finalizamos e vou fazer só esses traçados aqui de dentro com calma você consegue ter um controle maior aí do que você tá fazendo tá não precisa fazer com pressa porque como sempre eu falo nos vídeos a pressa é o inimigo da perfeição então se você quer fazer um trabalho bem legal você tem que pausar o vídeo ver o que tá faltando o que aqui não dá certo pra que você possa fazer aí o seu trabalho beleza então vamos voltar aqui nessa parte do olho vou dar um zoom e vou clicar fazer primeiro essa parte de dentro aqui ó que são esses x aqui ó pronto voltei na ferramenta elipse e vou fazer as elipses aqui da a costura do olho então a gente vai pegar aqui as elipses e vai contornando aqui pronto dessa forma voltei com a ferramenta elipse ainda e vou criar uma elipse aqui nesse olho cliquei e segurei e arrastei vou fazer no mesmo tamanho caso tenha ficado torto ou passando você pega a ferramenta seleção clique e arrasta pra onde você quer tá bom então voltando na ferramenta caneta vou fazer essa parte aqui de dentro do olho então vou clicar aqui e vou fazer essa curva e aqui vou dar um enter e vou fazer a parte de fora aqui dele e dei outro enter e agora vou fazer os cílios então é bem simples pega a ferramenta caneta e vamos contornar aqui os cílios então seguindo o mesmo passo a passo aí do começo onde eu mostro as técnicas de de atalho tá bom então vamos lá fazer aqui os cílios então vou contornar até aqui e vou puxar pra fazer essa curva pronto e essa aqui eu vou pintar da cor que a gente tá utilizando então pego a ferramenta conta gotas clico na linha de contorno pra pegar a cor vamos adicionar a paleta aqui em cima a veio aqui embaixo vai tá selecionado posso pegar a ferramenta seleção e clicar aqui nessa corzinha aqui ó ele vai pintar vou tirar o contorno clicando com o botão direito no x pronto, temos aqui os nossos cílios agora vamos fazer aqui a outra elipse pegamos a ferramenta elipse vou criar uma elipse aqui no tamanho do outro olho vou só ajustar clicando nas extremidades dela pra regular e agora com essa daqui a gente vai pegar a ferramenta seleção vamos apertar e clicar em objeto vamos converter em curva converter em curva vou voltar na ferramenta forma e aqui tem alguns pontos que a gente pode modificar se eu der um zoom eu vou clicar mais ou menos aqui cliquei uma vez na linha de contorno vou clicar com o botão direito separar vou clicar aqui novamente botão esquerdo ficou esse pontinho preto vou clicar com o botão direito em cima dele separar pronto pegando a ferramenta seleção vou clicar aqui fora pra tirar a seleção dela voltando aqui na nossa elipse agora vamos apertar em objeto novamente e vamos separar curva ctrl k vou clicar aqui fora e agora eu posso clicar na linha de contorno aqui de dentro e deletar olha só temos aqui a a nossa elipse já formatada aqui então voltamos na ferramenta caneta e vamos contornar o restante aqui da nossa do nosso desenho então vamos fazer aqui o traçado feito aqui o traçado vamos voltar na ferramenta elipse e vamos fazer as elipses aqui pra o nosso desenho tá voltando na ferramenta caneta vou fazer aqui essa parte de baixo dos cílios dela então a gente vai fazer isso aqui esse formato e vou finalizar esse contorno aqui ó pronto vou fazer isso aqui do outro lado sempre trabalhando com zoom é bem importante você conseguir fazer aí o seu trabalho é com o zoom pessoal fiz o contorno aqui vou voltar na ferramenta seleção vai estar selecionado ele aqui segura o shift e clica no na outra no outro cílio dela então você pinta da mesma cor e tira o contorno clicando no contorno direito no x vizinho tá é finalizar aqui vou dar um zoom aqui perceba-se que aqui olha só a parte de baixo da da roupinha dela não tá batendo com os traços o que que eu faço seleciono ela essa linha volto na ferramenta forma e vou clicar nos pontos e juntar aqui os pontos então você clica aqui verifica o que tava errado arrasta um pouquinho mais pra dentro pra regular aqui a sua montagem tá bom é bem importante você fazer isso aí eu mostro sempre nos tutoriais aí como você deve juntar os pontos e porque você deve juntar os pontos voltando na ferramenta caneta e vou fazer aqui o traçado aqui do da perninha dela então vamos lá e agora vou fazer o finalzinho aqui do 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 prego que eu esqueci tá então vamos fazer aqui o traçado pronto fechei a forma e aqui temos o nosso desenho só que ainda não tá finalizado a gente precisa é deixar esse traço mais artísticos como é que a gente faz isso bom voltando aqui na ferramenta seleção então eu vou clicar selecionar todo o meu objeto toda a minha forma e com a setinha do teclado do direcional eu vou clicar pra direita vai jogar todo o nosso desenho pra direita e aqui com ele selecionado ainda vamos em objeto converter contorno em objeto ou até o detalhe ctrl shift que ele vai contornar aqui fazer todo o nosso trabalho aqui transformando em objeto pronto feito isso aqui já temos aqui bastante coisa já pronta só que agora vamos finalizar os traços com ele selecionado vou voltar na ferramenta forma e ele vai criar vários pontos aqui olha só que interessante vou dar um zoom e aqui nesses pontos eu posso clicar e arrastar pra cima e isso aqui na alça arrastar pra dentro ele vai vai deixando os traços mais artísticos como se fosse uma caneta nequinha então você vai fazendo isso aqui em toda a sua imagem tá sempre trabalhando com zoom tirando zoom pra ver o que é que realmente tá faltando aí beleza então vamos aqui continuar bom galera e pra deletar os pontos basta dar dois cliques rápido no ponto que você quer deletar e ele vai deletar o ponto pra você então você clica na alça aqui de nas setinhas aqui de de movimentação e você vai regulando aí os traços pra você é outra dica também que eu dou a vocês aí cuidado pra você não puxar os pontos errados pra o trabalho é continuar com fluxo melhor então vamos continuar aqui todo o nosso desenho a nossa vetorização errou aperta ctrl z pronto galera depois que você fez todo esse traçado aqui você pega a ferramenta de seleção vai tá aqui tudo selecionado ainda e você pode duplicar isso aqui pra você não perder o seu trabalho com ele selecionado você aperta a tecla mais ou se você tiver usando o notebook é ctrl c e ctrl v eu vou apertar aqui a tecla mais ele piscou e mais uma vez eu vou com a seta direcional pra direita e vou selecionar essa cópia essa cópia eu vou clicar com o botão direito copiar e eu posso vir aqui no menu arquivo novo e vou criar um novo documento tamanho da folha 3 vou dar um ok e agora eu vou apertar ctrl v ele vai colar isso aqui pra mim após isso eu posso clicar nas extremidades e aumentar esse tamanho na proporção que eu quiser vou clicar e arrastar pra cá vou verificar aqui o ar amado se tá tudo no conforme do jeito que eu queria como é que eu faço isso? eu venho aqui na opção exibir vamos clicar aqui em ar amado e ele vai deixar em ar amado aqui mostrando todos os traços pra gente vou verificar aqui se tá tudo direitinho tá tudo legal voltando aqui na opção exibir vamos aperfeiçoado voltamos aqui o original e pra fazer a pintura eu utilizo como eu juntei todos os pontos todos os traços aqui um conectado no outro você vai pegar a ferramenta agora preenchimento inteligente que é a última ferramenta aqui você clica nela ela ativa aqui as propriedades aqui em cima e aqui tem especificar a cor o meu tá marcado em verde o seu provavelmente vai estar em cinza então clica na setinha escolhe a cor que você quer deixar no meu caso eu vou deixar aqui num roxo que eu quero pegar a base do cabelo vou clicar no x aqui e aqui o seu vai estar com a espessura também 0,01 ou 02 então clica na setinha e escolhe nenhum e aqui você só tem que fazer o seguinte como você conectou todos os pontos você vai clicar na base onde você quer fazer a pintura olha só vou clicar aqui no cabelo ele vai pintar o cabelo pra mim na parte que ele selecionou e vou pintar aqui o outro lado do cabelo também pronto já temos aqui a nossa o nosso cabelo pintado então pra trocar a cor então basta vir aqui clicar na setinha escolher a cor que você deseja eu vou colocar aqui ah deixa eu só olhar aqui um cinza o cabelo x e vou fazer a pintura do rosto dela pegou aqui olha só selecionou somente a parte que estava aqui e vou fazer aqui no braço dela e aqui na mão e também aqui na nas pernas então vamos fazer a pintura agora da saia então vamos aqui na cor vamos escolher outra cor deixa eu só colocar aqui um verde escuro e vou fazer a pintura da saia dá um zoom pra ver como é que está e olha só você vai clicando e vai preenchendo tudo que você desejou só que eu percebo que aqui ah tem alguns pontos que ainda faltam então volto na ferramenta forma clico aqui na na camisa tá faltando então vou fazer esse traçado aqui vou tirar o zoom e aqui também nos olhos então vou clicar e vou fazer esse traçado aqui deixando mais fininho porque que eu estou fazendo isso antes da pintura porque se eu pintar ele vai acabar é modificando a cor você vai entender aqui ó então você vai fazendo isso aí com calma todos os pontos você vai puxando vai trabalhando isso aqui olha só aqui no olho eu ia deixar passar então a gente vai trabalhando isso aí clica nas alças para diminuir aqui o espaçamento entre elas dá dois cliques aqui para finalizar para deletar os pontos bom aqui já está tudo legal então vamos para a pintura voltando na ferramenta para enchimento vou fazer a pintura do cupcake então aqui eu vou colocar ele em um rosa então venho aqui na cor colocar aqui um rosa e vou fazer a pintura aqui em cima do cupcake pronto aqui embaixo eu vou deixar o marrom que vai ser a parte como se fosse a casquinha do cupcake pronto e a blusa dela eu vou colocar em um tom diferente vou pegar aqui um azul mais um meio clarinho e vou clicar nela só para você ver como fica aqui a pintura os olhos aqui vamos colocar um botão deixa eu só olhar aqui bem colorido eu vou colocar essa bonequinha bem colorida para você entender aí como funciona vou deixar essa cor e vou clicar na parte onde eu quero pintar o olho eu vou deixar em amarelo o outro desculpa em vermelho o outro olho eu vou deixar em amarelo para ficar bem destacado agora vamos fazer a pintura aqui do do prego e agora vamos pintar ele aqui de marrom deixa eu só escolher aqui o marrom mais escurinho pronto e aqui eu vou fazer a pintura aqui do nosso prego vou dar um zoom e aqui também temos o prego vou pintar aqui o bombonzinho dela que é a presilha então vou escolher outra cor sempre com a ferramenta para enchimento inteligente então vou colocar aqui uma cor diferente verde para combinar com o vestido com a blusa e aqui a cereja vamos fazer o seguinte vou pegar aqui a ferramenta forma vou clicar aqui na forma no contorno aqui do cupcake e aqui vamos fazer o seguinte peguei a ferramenta forma vou clicar em um dos pontos aqui sempre trabalhando com o zoom vou clicar com o botão direito crio um ponto e vou separar olha só se eu clicar em separar o que ele faz? não fica legal então vamos apertar ctrl z para voltar uma ação e aqui vamos ter que fazer o seguinte essa cereja a gente vai ter que contornar novamente então vou pegar aqui a ferramenta caneta antes de tudo vou pegar a ferramenta seleção vou clicar aqui fora para tirar a seleção de tudo voltei na ferramenta caneta vou dar dois cliques aqui no quadradinho e vou dar um ok e vou configurar para a espessura que eu estava desde o começo que é 1,5 e aqui eu vou contornar essa cereja novamente porque está por cima aqui do olha só olha só a linha de contorno está errado está outra cor então vou apertar ctrl z vou clicar aqui em ponto vou dar um enter para finalizar o traçado vou deletar a ferramenta caneta vamos aqui vou dar um ok vou pegar aqui na cor pegar o conta gotas e vou escolher aqui embaixo a linha de contorno da mesma cor vou colocar no x vou dar um ok agora sim vou clicar e vou contornar aqui a minha cereja então olha só finalizar aqui nessa parte aqui eu vou pintar ela de vermelho aqui então vou pegar aqui a cor da paleta de cores está dessa forma voltando na ferramenta preenchimento inteligente e agora eu vou clicar na cor e escolher aqui uma cor mais escura do talo e vou clicar aqui bom e aqui você vai brincando aqui com as cores vou colocar tudo em verde para você ver uma coisa essas bolinhas aqui e aqui eu posso modificar a cor também se eu quiser depois basta pegar a ferramenta seleção vai estar selecionado o objeto vou colocar em amarelo então clica aqui na cor amarela e você vai selecionando e vai pintando aí as bolinhas aí de acordo com a sua criatividade com o seu gosto aí e vai ficar um trabalho bem legal então olha só algumas bolinhas eu vou colocar em outra cor para você entender para ficar mais vivo também o nosso desenho e aqui está a nossa pintura basta pegar a ferramenta preenchimento inteligente novamente dar um zoom e clicar aqui nos olhinhos aqui que eu tinha esquecido de fazer essa pintura aqui se você quiser trocar a cor basta pegar a ferramenta seleção selecionar o que você quer e modificar aqui os objetos que você quer modificar a cor tá bom? bom galera aqui está finalizada a pintura caso você queira fazer uma coisa diferente um sombreamento deixa aí nos comentários que eu vou ensinar vocês como fazer o sombreamento então só vou finalizar aqui essa parte do do preguinho dela olha só vou criar uma forma aqui vou pintar na mesma cor que é a cor que eu vou utilizando vai ficando aqui embaixo então vou selecionar essa cor vou tirar o contorno voltei na ferramenta forma e vou puxar esses pontos aqui para dentro então você vai clicando e arrastando esses pontos aqui pronto temos aqui o nosso desenho voltando na ferramenta seleção está aqui o nosso desenho vetorizado utilizando a ferramenta caneta é isso galera espero que vocês tenham gostado curtam os vídeos comentem se inscrevam em nosso canal isso ajuda muito valeu!